Códigos lucrativos, será que paga de verdade? Será que dá mesmo para você ganhar dinheiro? Será que ele cumpre o que promete? Nesse vídeo eu vou falar para você da minha experiência utilizando ele por 30 dias e eu vou falar se é tudo isso mesmo, quanto que dá para você faturar, quanto que eu coloquei no meu bolso nesse período, tá? Então presta muita atenção, aí depois você decide se vale ou não vale a pena para você. Mas antes de começar esse vídeo, antes que eu me esqueça, eu já vou te deixar um alerta muito importante porque existem pessoas relatando perder dinheiro ao tentar comprar o código lucrativo. O que está acontecendo? Como tem muitas pessoas querendo comprar, muita procura por saber que é extra e tudo mais, os golpistas começaram a clonar a página oficial, eles fazem dente, eles plagiam mesmo e nem precisa de muito, tá? Um mínimo de conhecimento, você já consegue fazer isso e na hora que a pessoa vai comprar perde o dinheiro. E o pior de tudo isso é que não tem para onde pedir reembolso, tá? Porque por trás daquele anúncio, infelizmente, era um golpista. Já para te ajudar, para facilitar para você, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do site oficial do Código Lucrativo e também fixado no primeiro comentário para você evitar de ter um mandor de cabeça e evitar de perder o seu dinheiro, beleza? Dadas essas informações e esses alertas importantes, bora para o vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O Código Lucrativo é um aplicativo, tá? Não é um site, não é uma plataforma onde você vai baixar no seu celular, servindo tanto para iOS quanto para Android que era uma dúvida que eu tinha há 30 dias atrás e eu não tinha uma informação, não tinha ninguém falando sobre isso, tá? Então, pode baixar nos dois sistemas operacionais. Feito isso, você já vai ter acesso a vários códigos onde você tem que resgatar. Então, você tem que tirar 15, 10 minutinhos por dia, de braço cruzado você não vai ganhar dinheiro porque esses códigos expiram, tá? E assim que você resgata esses códigos, eles já são vendidos automaticamente pela inteligência artificial que tem dentro do aplicativo para grandes empresas como a Amazon, por exemplo, tá? Então, isso já vai ser transferido na sua conta diretamente e você vai juntando, juntando, juntando e no final do mês até que dá um dinheirinho legal e eu vou contar para vocês, tá? Então, o programador que fez esse aplicativo, ele não é do Brasil, tá? Ele é um ex-funcionário do Google. Então, você imagina o conhecimento que esse cara não tem de tecnologia, de informação e tudo mais. Então, só por isso aí já passou credibilidade para mim na hora de comprar, beleza? Então, eu comecei a fazer ali 15, 10 minutinhos por dia. Tem que ser constante se você quiser fazer uma renda extra de verdade. Eu acho que todo mundo consegue tirar esse tempinho por dia. e hoje, no momento exato que eu estou fazendo esse vídeo, falando de dinheiro, eu me surpreendi com o resultado. Obviamente, não dá para você ficar rico, bilionário, largar seu emprego ou, sei lá, aposentar com isso. Não dá, tá? Isso aí é fora da realidade. É mais para uma renda extra mesmo, mas para mim valeu a pena demais que eu consegui fazer R$1.029,25 para ser bem exato aqui para você. Porque até o centavinho tem que ser contado porque é o nosso tempo e o meu tempo é dinheiro, tá? Então, só de eu não ter precisado tirar do meu bolso esse valor, para mim, valeu a pena demais. Para mim, está valendo a pena demais e eu vou continuar. E depois eu vou fazer novos vídeos falando o quanto que, se eu conseguir escalar, se eu conseguir ganhar mais. Mas nesse momento, enquanto esse aplicativo está no ar, enquanto ele ainda está sendo comercializado, está valendo a pena, tá? Pela praticidade, por você precisar apenas do seu celular, um acesso à internet e, obviamente, o aplicativo do Código Lucrativos dá sim para você fazer o seu teste. Pelo menos o seu retorno é garantido que você vai ter, né? Então, presta muita atenção em cada detalhe. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos, com mais pessoas, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão querer ganhar dinheiro também, vão querer saber dessas informações e, principalmente, não cair em golpe pelo site oficial, tá? Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e bora ganhar dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.